Trabalhem os irmãos, somos servos de Deus As searas de Cristo já brancas estão Recebendo as forças que vêm lá dos céus Cumpriremos alegre a nossa missão Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai E orai sem cessar Pois breve o Mestre vai voltar Trabalhemos irmãos com afinco e amor Anunciando aos famintos que o pão celestial É Jesus a palavra de vida e vigor Ele nos alimenta e nos livra do mal Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai E orai sem cessar Pois breve o Mestre vai voltar Trabalhemos irmãos Pois ungiu-nos, oh Pai Para a graça de Cristo Por fé propagar Os talentos Oh Mestre Nos desgrangeai Sobre o muito no céu Nos irá colocar Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai E orai sem cessar Pois breve o Mestre vai voltar Para a graça de Cristo O Mestre vai voltar